Viatura do GAP, do 4º Batalhão, em Rondas, pelo bairro Jardim Marajoara 2, avistou um elemento de atitude suspeita. Feita a abordagem e revista pessoal, foi contado com o mesmo. Uma quantidade de droga e 40 porções de análoga pasta base e duas porções análoga a maconha. E uma quantidade em dinheiro, no valor de R$ 269. Em ato contínuo, fomos até a residência do mesmo e encontramos uma pedra do tamanho média de pasta base. Diante dos fatos, o mesmo foi conduzido para Delpol, para as providências cabides.